Olá galera do YouTube, aqui é Adriano Pedras Preciosas hoje eu quero falar para vocês sobre um Mokororô ouro um tipo de pedra que dá muito ouro, muito ouro se você encontrar é o estouro, filão ou cabeça de filão que a gente chama ou em rio que é o Mokororô, é um tipo uma laje com ouro cravado nela você que está entrando agora eu pedi para você se inscrever mete o dedo no vermelhão aí, inscreva, inscrevi aí no canal do Adriano direto eu faço sorteio e sorjeito de pedra preciosa, ouro, tudo aí para os meus inscritos tem que se inscrever, fazer um comentário e não esqueça de adicionar lá clicar no sininho para quando eu fazer um vídeo ou um sorteio, alguma coisa você ficar sabendo, que daí automaticamente seu celular vai receber a chamada você vai ficar sabendo e ajuda aí, ajuda o Adriano aí, já vai metendo o dedão no joinha também para ajudar aí, tem que pedir porque é, vou virar pidoncho tem que pedir, mostrar ouro aqui para vocês, legal, esse é o ouro mil e vamos começar então gente, um tipo de rocha que é encontrada aqui em Rondônia, no Amazonas no Pará, só que não é em qualquer lugar que dá esse aqui esse aqui é o famoso Mokororô, é chamado de Mokororô, é o Mokororô rico, é difícil você achar uma dessa esse daqui o cara mandou para mim, só que esse daqui eu não vou quebrar, eu vou quebrar um desse aqui que tem menos porque esse daqui já vai para outra pessoa tá, eu vou para você ver como que é como que é o tipo de ele, ele parece um é uma pissarra assim, cheio de cascalinho é é como se fosse uma pissarra, só que ela não é, é meia durinha para quebrar, não é assim então esse é o Mokororô, muito rico aí eu vou dar uma, eu vou tirar esse ouro de um ali vou vou eu vou separar vou mostrar para vocês como que a junta ouro sem usar mercúrio, sem nada e tem ouro em pó aqui também esse aqui este daqui já é um ouro de outra região esse é o ouro 1000 é o 99 que eles falam é o melhor ouro que tem daqui melhor qualidade do mundo é esse tipo de ouro aqui esse daqui ele está nesse quartos aqui eu aqui tem mais ouro aqui então eu quebrei desse quartos aqui aqui também tem ouro aqui grudado por aqui assim então o ouro não dá assim no quartos é porque a gente quebra quebra para saber ele vai dar dentro aqui onde está vendo esse monte de ferro aqui que vai dar o ouro vamos ver esse aqui ó talvez você pode achar dentro assim mas ele dá sempre onde está aquele monte de ferro e esse daqui esse aqui tem mais ouro aqui dentro depois eu vou vou dar um jeito de tirar ou quebrar mais um pedacinho para mandar então esse daqui dia 13 agora sexta-feira aí vou mandar umas pedrinhas ai legal e vou mandar esse essa pepita de ouro vai ser sorteada na live ao vivo porque para você saber como que é uma pedra com ouro grudada uma pepita legal ali tem outra outra vez eu corto com uma talhadeira ali essa outra ali eu corto aqui e tiro também dou um jeito de tirar se tiver mais aqui dentro eu tiro mas eu quero tirar e deixar grudado com a rocha para não ter problema então esse é o meu coro este daqui parece com aquilo ali mas não é esse daqui já tem um tipo de ouro que só com a lente para você ver onde está preto aqui ó você pode até ver alguma coisinha dourada só que é outra qualidade de ouro isso aqui é tipo uma tinda isso aqui não é mas não onde está o preto aqui é uma qualidade de outro ouro que só você consegue juntar esse ouro só com um coador de papel se você fazer um processo tipo aqueles de tirar a placa de tem muito ouro nessa aqui nessa coisa aqui você olhar na lente você vê puro ouro nisso só que eu ninguém a turma joga tudo fora esse aqui porque ele olha assim no olho não vê ouro só que você mete uma lentezinha olha aqui onde está o ferro você vê os amarelo aqui é rico de ouro essa essa pedra aqui eu falei para vocês que existia um ouro ouro tipo uma bola uma bolha né só que é difícil de achar porque esse ouro no caso ele fica leve ele fica leve e eu limpei isso aqui ele não fica limpinho assim na hora não ele fica leve e esse aqui já tem que separar cada um está separado e tem uns que não é meu tá aí é o seguinte ó e cada um é de uma região é totalmente cada região o ouro muda o teor e tudo então esses aqui esse aqui eu ajeitei com o cara esse é tirado de dentro da mica aquelas mica bem fininha mesmo só que é difícil parar na máquina porque ele é oco esse daqui então você pega aqui ó eu vou acabar estragando isso aqui só para mostrar para vocês que é a coisa mais linda porque isso aqui é bonito pra cacete aí eu vou vou pegar e vou mostrar para vocês aqui que eu falei que existe o ouro bolha ó achatou agora deixa eu pegar o martelo aqui eu não queria estragar não mas como tem que não vou estragar depois então vê se você pega uma bola grande achei um pelotão só que leve é uma bolha mesmo é uma bolha mesmo e esse daqui eu não quero estragar é uma bolha já com as pontas esse aqui é 999 é chamado 999 ou ouro 1000 é o melhor ouro que existe no mundo esse aqui esse ouro aqui para vocês saber a qualidade o preço desse ouro ele está aqui em no mato grosso onde estão retirando essa qualidade de ouro aqui eles estão pagando lá dentro do mato dentro dentro lá que ele é puro isso aqui eles levam acho que ele lá para Dubai para o carro chapéu lá esse ouro aqui eles estão pagando lá dentro a 140 teve um colega meu que pegou uma pepita de 8 gramas o cara pagou 160 se você pegar acima de 100 é 200 a 207 agora não sei porque deve valer muito lá fora esse ouro é o ouro mais puro que existe no planeta é esse aqui ó é uma qualidade diferente de ouro então esse é o ouro mais filé que existe então vou começar um processo aqui legal deixa eu tirar aqui então essa rocha aqui tem muito ouro eu vou tirar esta e vou começar com o meu processo aqui e não é que você vai encontrando isso aqui é difícil a vez você acha uma de ter um pouquinho de pó quando a gente eu trabalhava lá no rio madeira é duro não é fácil não por isso que precisava escariante para comer isso aqui quando eu trabalhava no rio madeira nos ralos caia tudo isso fora e a gente não juntava daí os caras vinham e juntavam a gente achava que não dava ouro depois um dia eu passei lá e vi o cara lá na beira do barranco lá eu estava tirando muito mais ouro desse troço aqui do que o meu hernando Andraga uma dragona que custa aí um milhão e pouco um trem daqui pra mim eu ganhava porcentagem eu vou quebrar devagar para não vocês acham que esse aqui é muito ouro? um colega meu ali pôde uma cerda naquela aquele piseirão que deu lá ele mora aqui em Guilherme não vou dizer o nome dele mas até até um vídeo aí que tem uma camanete ali que aquela camanete é dele um pedaço puro 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 vinte e sete quilos e pouco um pedaço teve um cara lá que pegou um de oitenta e oito uma equipe né estava em muita gente aí não conseguia que o buraco era muito fundo não conseguiram não conseguiram trazer pra cima vou pegar esse outro agora tá duro ela é seca, duro aí não conseguia trazer pra cima a pedra levaram com maçarica e derreteu os pedaços eu sei que deu oitenta e oito quilos limpa já o ouro limpo já caindo uns pedacinhos assim eu botei aqui em cima do carpete esse aqui é o carpete que a gente usa ó tá garimpo ó esse aqui ó pode clarear aqui no ouro mesmo não tira daqui não aí esse aqui ó esse aqui é o carpete que gruda o pó do ouro usa nas caixinhas daqui uns dias também eu vou eu sei que estou assistindo alguns vídeos aí eu vou tem cara que tá quebrando a cabeça aí com o negócio dessas calhazinhas aí que tem calha pra vender pra caramba só que falta um detalhe na caixa que eu não vejo que o pessoal não faz nas caixinhas nas calhas aí eu vou ensinar ensinar pra todo mundo pra quem tá vendendo pra quem tá vou fazer um vídeo aí legal porque eu tenho experiência nisso aqui cara sabe meu minha vida todinha foi mexendo com isso então não é de agora que eu vou tô começando a fazer vídeo agora vai trabalhar com isso aí minha vida inteira já parei o tempo mas eu nunca larguei e não quero largar se você vai seguindo 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 a vez demora seis meses pra você achar mas de repente quando você achou a cabeça do filão aí é hora de você cuidar se você tiver com a equipe porque a vez você pega a cara sem você conhecer sem um desespero é a época de você cuidar muito porque numa dessa aqui é vai dar que 100 quilos 200 quilos de pedra desse jeito aí só dá um bolsão ou caldeirão que ele chama tem lugar que é bolsão tem lugar que é caldeirão tem lugar que é caldeirão é a hora que você tem que tá cuidando porque senão o pessoal sai igual cutia carregando coco no marco cada um cara com pedra de pedra ou da um saco e vai amoitando aí você tem que ficar porque as pedra não caem na fica aparecendo o cara lava com jato e aparece então o cara tem que ter muito cuidado se você chegar na cabeça de um filão você esquece de comer você esquece que tem que tomar água você não tira os olhos ali mas nem é duro gente isso aqui não é mole não por isso que a turma faz aquela escariante aquela dragona com abacaxi na ponta que é pra comer isso aqui só que lá na madeira aquela região ali é a região do arara da um ouro muito fininho não dá ouro grosso não esse aqui já é pegado de cima da seia é a região do arara da um ouro ali é a região do arara da um palmeral só que o cara não deixa ele deixa tem cara cuidando o tempo todo já já foi dado bateado de sair dezoito gramas na bateada tem 5 riozinhos tem 5 riozinhos todo que sai da serra o capim o capim você puxou o capim chacoalhou na bateada o capim ta em cima do outro só que já há mais de 20 anos a turma tenta entrar tenta entrar tem uma empresa que registrou que lá não consegue trabalhar com tá na justiça com o cara tá na justiça com o capim esse aqui é chamado de uma coroa e da muito ouro você pega a vez um um panelão desse daqui ou caldeirão ou bujo né que sabe bolsão tudo a mesma cor conforme a região do arara o capim se chama de bolsão o pessoal tem lá eu tô doido pra ver esse negócio mas agora eu vou montar a máquina no diamante o cara veio só me atiçaio eu acho que vou fazer assim não vai demorar muito né então eu vou pegar e vou bater agora eu vou batear isso aqui um cuia uma cuiazinha ver se não tem óleo aqui dentro dessa água acho que não né não tinha não né óleo de comida nada então eu vou fazer pouquinho se não demora muito e você quando for cuia a algum lugar assim você não pode deixar fazer aquela maré você tem que você tem que se fazer a onda você para já tô sentindo o barulho do bicho tem umas coisas aqui que não é ouro ouro é pesado fica no fundo essa onda que atrapalha porque dentro do rio é mais fácil ou se não uma piscina grande né que a gente faz para mexer com isso uma caixa grande agora eu vou fazer o processo eu vou dar um pause e vou secar e vou ensinar como que extrai isso aqui então é o seguinte colhei aqui ficou essa quantia eu podia até tirar mais areia né você põe no fogo ou no sol e deixa secar 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 até esquentar não ficar umidade nenhuma tem que ficar solto assim ó tá aí eu vou colocar no papel agora aí o processo é o seguinte aí você vai ter um pequeno imã aqui vou passar aqui o que catar aqui ó ele vai catar já catou um bocado de coiseira aqui ó agora vamos processo agora vamos processo você vai soprando vem devagarinho o ferro é pesado o ferro é mais leve deixa eu tirar isso aqui deixa eu tirar isso aqui já tem um fiafinho aqui ó e é carocinho bem fina porque a câmera tá pegando bem ó a grossura do meu dedão aqui ó quer ver? cadê o meu dedo? ó é carocinho fininho 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 é porque a câmera tá pegando aqui você vai soprando soprando o ouro é um metal muito pesado uma vez eu falei que era o mais pesado que tem mas não é não é o mais pesado assim desses metal mais fácil que a gente mas é mais pesado que o chumbo mais pesado que o ferro pronto ó não precisou de negócio de sugar nada não precisa de nada e o ouro tá aqui ó é só ir soprando bem devagarinho tá aí o ourinho purinho bacaninha aqui ó filé alguma coisinha aqui mas sei que tira limpado pó e algum granuladinho é porque parece que é grandão porque a o tamanho da minha mão aqui que tá puxando mesmo então não tem ó ó o pozinho fininho lá embaixo ó pegou tudo não precisa nada tanta colheragem pra pegar o ouro não é só esquentou cunhou esquentou botou no sol ou colocou num papel assoprou devagarinho tá limpo o ouro o resto é pozinho fino 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 e o ferro foi embora o esmeril foi embora areia foi embora até esses fogoinho aqui pequenininho aqui é ouro tudo é ouro galera então é isso aí sexta-feira agora dia 13 vou fazer uma live 21 horas tá vou fazer uma live aí eu vou fazer o sorteio pra vocês legal ao vivo vou fazer uma live fazer o sorteio ao vivo um bate-papo legal mais ou menos de uma hora mais ou menos tá bom né senão senão já enche o saco demais também o pessoal não gosta aí vamos bater um papo legal e já vou fazer o sorteio do ouro pra vocês e vou e algumas pedrinhas legais uma opala alguma coisa um que eu no momento agora não tem diamante uma hora que eu tiver eu vou lá eu vou vou sortear os diamantes e fazer uma live bater um papo e não se esqueça de inscrever compartilhar meu vídeo com seus amigos seus avós primo tio avó avô irmã todo mundo aí ajudar o canal do adriano crescer quanto mais crescer mais sorteio vou fazer mais legal vai ficar e a gente vai e eu e o que eu sei eu tô ensinando tá bom um abração pra vocês aí e dia 13 agora a live não esqueça da live vinte e uma horas às vinte e uma horas horário de Brasília a live bate-papo dia 13 vinte e uma horas horário de Brasília que aqui no meu estado daí vai dar vai dar vinte horas no caso da diferença então horário de Brasília vinte e uma horas sexta-feira até lá meu pessoal um abraço que ele vai dar a ver que ele vai dar Obrigado.